oi galera subindo o gadaí que vai correr de curral lá para a vaqueirama que já foi sorteado serão 10 bolos de 200 aí gado brabo aí de verdade gado gordo e zelado, pronto e preparado aí isso aí galera, 10 reis aí aí galera, vamos botar mais rungada aí, ou 10 ou 15 reis vai correr lá em cima também obrigado brabo obrigado 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 tchau 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 Se for a dupla rochada, que saiba vestir de bão Ser dois vaqueiros murão, ter dois cavalos zelados Que é pra colocar no gado e apiar do pé pra mão É onde eu entro falando sobre a vaca florentina Nessa terra nordestina a fama tava aumentando A posta vinha atirando, corria sem ser pegada Em festa de vaquejada, mas não aguentou o trupé E levou corda nos pés, ficou desmaiado A turma de Alagoas e do Torrão de Sergipe Veio as melhores equipes, uns deram carreira à toa Mas viram que a vaque é boa, ela é forte e corredeira Corria dentro da madeira, era veloz e sagaz E por ela andar demais, deixava a classe vaqueira Mas jardim de areia branca, ele tinha uma vontade De lhe correr na verdade, pra ver ela bota a banca Lá mesmo em areia branca, deu uma carreira nela E por ela andar demais, não aguentou o trupé E a vaca não aguentou, que os dois homens têm estilo Jardim vaqueiro e Danilo, que são diferenciados Correu ela no fechado E a vaca não aguentou, dessa vez ela entrou No mar com barco furando Quando tiraram o bilhete E a maior mangação dizia, não pega não Vai ter que aguentar cacete Lá entregaram o bilhete, saíram em disparada Foi essa dupla encurada, pra mostrar que tem estilo Já de vaqueira e Danilo, e trouxeram ela amarrada A montaria dos dois, foi a égua caretinha E o pensamento adivinha, eita cavalo de boi Essa montaria foi, mostra pra contratorcida Porque vaquejada é vida, só pega gado ligeiro Quem tem cavalo, boi e passa em brecha exprimida Estava lá na torcida, o vaqueiro Usa perder e chapéu, pega boi e tá na linda Pra vaqueira, pra vaqueira, os homens que pega tudo O Hélito de cabeludo, foi lá e torceu também E viu que os vaqueiros têm nome por ser carrancudo A torcedora fiel, sua esposa na L Viu a madeira tini, e os dois usando chapéu Outro torcedor fiel, Alexandre e Eduardo Viu eles botarem gado, seu pai Batista também Se orgulha porque tem seu filho que pega gado O Jade e mais o Danilo, tiraram a fama dela Não deu pra morrer, donzela Os dois cumpriram o papel Agradeço a Deus Vamos embora com Deus, a turma de fazenda nova Atos, Cacate, Massa e Pipulho Vamos embora com Deus Agora vamos pra próxima turma O nosso pai verdadeiro Cada torcedor guerreiro Que deu apoio, eles dois Saiba que quem pega boi É bom cavalo e vaqueiro Saiba que quem pega boi É bom cavalo e vaqueiro Show, bô! Ei, meu nome é Maracajá Corredor por profissão Nesse João de Agenor Me trouxe, ela riadou Mas vem, Mara, boiadou E me deu libertação Disse, solte pra mamar Meu lindo Maracajá Só pra ver se ele dá Boas festas no sertão Eu nasci no meio do gado E hoje estou separado E agora passei Só falta uma turma agora De corteiro Bota pro dedo Bota pro dedo Pega ligeiro Pega ligeiro Pega ligeiro Pega rapaz Pega o boi Pega o boi Pra quando botar em mim Eu saber pisar no chão A minha mãe derradeira Anda comigo na madeira Me ensina a dar carreira Pra quando houver precisão Se este caso for a frente Vou botar no negócio quente Vou dar cabeça Tem gente Que estrangula o coração O que pega eu aprumo Depois na mata eu me sumo Que eu mesmo não me acostumo Com barulho de jibã Eu nasci na crueldade E hoje estou liberdade Estou solto na propriedade De ontões do bigodão Estou solto na propriedade De ontões do bigodão Vou falar de um fazendeiro Olha aí galera Graças a Deus aí Nosso amigo Zé Vaqueiro E quem mais? E Márcio está também Só que ele desceu o boi de pé do ar agora Manda boi Na hora Tanto parabéns aí Zé Vaqueiro e Vaqueiro Vaqueiro vai vá Vaqueirama de Itacaimbo Vaqueirama dura Se fazendo presente aqui Na 38ª Pega do boi do nosso amigo Alexandre Tibúcio aí Show Valeu aí Vaqueirama Obrigado aí É se Deus quiser E aí Vaqueiro Muel Show Valeu nego É isso aí galera Vaqueirama de Santuções Descendo um boi aí Foi rei pra Pra dura aí galera E é isso aí galera Aqui muito Muito público Aqui também Assistindo aí Muito público Mas a gente vai ali pra frente Agora pra filmar as corridas De pertinho pra vocês Esse oitinho tá bacana Vaqueiro Cacá Vaqueiro Bilinha Vaqueiro nosso amigo Pimpolhão aí Pegaram uma reza aí De curral né É isso É isso aí Vaqueirama Parabéns aí A Vaqueirama aí De Fazenda Nova Pernambuco Se fazendo presente aqui também No curral aí Do Moacir de Bus Obrigado aí galera Show É isso aí galera Mais uma Vaqueirama aí Descendo um gato duro aí Vai pra Vai pra É isso aí galera E aqui assim Muita gente aí O público aí é grande aí galera Assistindo a corrida da Vaqueirama aí E aí meu filho Tudo bom Tudo bom Muita gente aí galera Graças a Deus aí Muita gente aqui No curral aí De Moacir de Bus Nosso amigo Dudu aí Vaqueiro vem quieto Show Dudu É isso aí Vaqueirama pronto Preparado aí Pra descer mais uma reza É isso aí galera Porteiro abrindo E lá vem a reza aí Do Vaqueiro Vem brava 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 Agora Vamos Vamos Campeão pronto Pode faltar Vem brava Vamos Vem brava Vem brava Lá vem a Vaqueira Maí, Vaqueira Júnior, Vaqueira Jardel, Vaqueira Zé Wendt e mais os dois Vaqueira aí. Vaqueira Jardel já acabou. É isso aí galera, Vaqueira Maí da Paraíba aí, Arco Verde. Um arrede de campainês, Vaqueira Pirulite e mais quem mais? E Hernando da Balança. E Hernando da Balança. É isso aí Vaqueira, parabéns aí. Vaqueira Onigone da Pimenta e o outro Vaqueira que eu esqueci o nome dele. Agora é a turma de preta. Bora. É a turma de preta. Vaqueira Douglas aí. E a sua turma aí. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Show, como é o nome do outro raqueiro aí? Ah, faz cabal valenta, não Parabéns aí, raqueirão Parabéns, sua branca Pegou a rei Alô, Letinha de Brejão A turma de Brejão está ali esperando o caminhão Chega limpinhos de Brejão A turma está esperando Bora, Jardel Minha Fera, tudo bom? Bom, Jardel Minha Fera, tudo bom? Isso aí, graças a Deus, deu certo lá no campo também, não foi? Eu dei a faixa de cheira aqui, foi botarando E ela do campo pegou mais quem? Mais Finiçio, Diabel Mas é um em E mais mal aqui Isso aí, raqueirão Parabéns, e agora pegou outro, não foi? Ah, graças a Deus Fechou o gol, tá fazendo gato, não satisfeito É, eu deixei, já deu Parabéns aí, raqueirão Que Deus abençoe você sempre Disseu Moacite Búcio, um amigo e irmão. Disseu Moacite Búcio, Dizete Búcio, amigo da família, ele que correu foi muito tempo aqui na região, principalmente no Riacho do Saco. E Belmiro quando viu a notícia que vinha acontecer a pega de boi que o Alexandre estava fazendo, imediatamente ligou, dizendo que estava morrendo de saudade e rever os amigos de poder vir, infelizmente, ele não está podendo vir. Mas nós vamos forçar o boi em homenagem a ele, Belmiro, para você, meu irmão. Grande abraço da família de Búcio. Sai da frente, que esse boi vai sair livre. Saiu da frente. É uma homenagem ao grande amigo Belmiro, que está em São Paulo, gostaria muito de estar aqui. Contra você, Belmiro. É isso aí, galera. O boi vai sair livre aí e homenagem a Belmiro aí. Olha o boi de Belmiro, homenagem a aquele grande amigo. Foi sem riso. Obrigado, Belmiro. Grande abraço. Receba um abraço de todos nós. É isso aí, nosso amigo Wilson aí. Também pegou o arreio lá no campo, não foi? O arreio está fazendo salão e o outro mesmo. É isso aí, meu filho. Parabéns, meu filho. Obrigado. Valeu, amigo Daniel. Vamos para lá agora, vamos falar com ele. Deu uma entrevista aqui. Deu uma entrevista aqui. E aí, nosso amigo Daniel. Deu certo, não foi, Daniel? Graças a Deus, pegou quantos? Graças a Deus, Daniel. Está de parabéns. E Deus lhe abençoe sempre aí. Daniel, o pezão aí diferente. Obrigado aí, nego, velho. Mais um boi vai sair para o raque, né, mãe? Cinco e vinte, tá tarde, galera. E o boi saiu aí. Bora, raqueirão. Estamos aqui com essa raqueira madura, raqueiro netinho, raqueiro vonivon, nosso parceiro macarrão, Thiago e o danado aí do neguinho da pimenta. É isso aí, raqueira. E aí? Arrocha aí. Quem tem o que falar aí? E graças a Deus deu certo. Parabéns aí, raqueirão. E aqui agora também a gente vai falar com o parceiro macarrão. Vai fazer uma festa aí, né, macarrão? Voltar da raqueira. Vamos dar a raqueira pra fazer um presente. Dia três de dezembro, se Deus quiser, confia em Deus. Certamente ele vai vender o palco. Cinco boi de mil, dez boi de quinhentos, dez boi de sorteio, a duzentos. Tchau, obrigado. É isso aí, nas parceiras macarrão. Três e quatro live, a renda posta da divisão, cinquenta mil pra ele. Já já está ganhando as oficiões aí. E a p***? Obrigado, filhado, filhado, te chupar. Na hora, Thiago. Ô, macarrão, meu filho, e o campo seu é aonde? É lá perto de Tiago mesmo, lá na Ilha Grande mesmo. Lá perto do poço da divisão, né? Lá perto mesmo, na Ilha Grande. Na hora, meu amigo. E a p***, macarrão. Na hora, raqueirama. Que Deus abençoe vocês sempre aí. Obrigado aí, Lu. Cinco e meia da tarde aí. Olha aí, ó, a raqueirama todinha aí, a galera. Cinco e meia da tarde aí, a raqueirama vai descer aí. Olha aí, a raqueirama de pesqueira. Essa aí, cinco e meia da tarde aí, a raqueirama aí, a rocha na boiada. Vai, vai, vai. Estamos aqui com essa raqueirama que correram gada aí também hoje. Correram gada aí no quadro. Mas tá bom, vaqueirama, é assim mesmo. É desse jeito, vaqueirama. Vaqueirama de... Região. Aqui do Gato da Mata. Equipe Gato da Mata. Parabéns aí, vaqueirama. Eu tô aqui, eu vou te brancar, amor. Aqui, vaqueirama. O gado de moacete e buça aí, ó. Lá vai o boiagola, o boi chocolate. E o gado do Roma aí, gado bravo. Soltou agora o gado que ficou preso, meu porra. O gado diferente. Tá ótimo, meu amigo Jardel. Vai, Delvan. Região, tô aqui na festa de Alexandre. Fica vergonha saindo do seu carro. Parabéns aí. Parabéns aí, Jardel. Nossa amiga Alex também pegou o gato no campo. E a rede de sorteio também, junto com a turma aí. Parabéns aí. Como é o nome do galego? Léo e Gould. Parabéns aí, eu tô da vaqueirama. Show. Tamo aqui com o nosso amigo Jardel, o vaqueirama. Valeu, Felipe, você é o moleque bom. Tamo por aqui, ó. Viciado pegar a boi brava. Aí, ó. Vem cá, Célio. Célio. Filmação, Célio. Valeu, Renan. Ô, Célio. Filmação, chegue. Filmação, chegue. Vamos, vamos. Vem cá, vem. Vem cá, velho. Vem cá. Olha aí, nosso amigo Célio. Tamo junto, tamo junto. Porque eu vim, Célio, eu não gosto de usar. Nosso amigo Célio, tamo em casa, meu Célio. Vem cá, eu tô aqui. É meu maior vez, que eu vim, Célio, aqui. Ele pegou o boi, que eu sofri. Agora eu tô mais... O amigo Célio aqui. Pega o Célio, Célio. Valeu, Renan. Vai aqui, diga aqui. Não tem nada, meu irmão. Parabéns aí, Raquel. E Caí que tá lá aí. E Caí que trouxe a nossa na saudade, ó. Foi não, Caí que foi. Foi o primeiro ligador aqui, então. Nossa amiga Alcidinho também, sempre aí, vem pegando bocado aí na espécie do boi. E hoje deu certo mais uma vez, não foi? Isso aí, Alcidinho. Parabéns aí, que Deus abençoe sempre. Aquele duro. Estou falando o vídeo aqui com o nosso amigo Alcidinho, que hoje tá representando a febre do Lava Jato. Que próximo final de semana vai fazer uma grande pega de boi lá no Parque Tamboril, não é isso? 22 de 500. Desse jeito, eu vi lá o vídeo que ele fez, e se Deus quiser, a gente vai tá por lá também. Show! Vamos jogar agora, o baqueiro que pegou, gado de campo, número 1. Quem pegou foi 1. Venha pra cá. Ela tá vindo, Alcidinho. Vem aí, o troféu tá combinando com a numeração. Os troféus tão numerados, não? Aí, nosso amigo Zé Vaqueira aí. E a lateral foi para o senhor, 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 para o senhor. E só quero que agradecer primeiro a meu amigo a Deus, segundo a minha família, que eu espero pelo apoio, e a vaqueira que estão presentes, e o público geral também, né? E você também, Deus. Obrigado, obrigado, velho. E aí, meu amigo Zé Vaqueira, agradeço muito, mas Deus é mais, entendeu? E agradeço também ao meu avô, Mocid Busso, que é quem deu a oportunidade de sair, e deu a oportunidade de eu estar aqui representando o nome dele. E só tenho que agradecer aí a todos. Fica uma figura a desejar, isso aí eu sei, mas a gente tem que reconhecer o senhor também, e agradecer a Deus. Primeiramente a Deus, e é isso aí, bora pra frente. Parabéns aí, Zé Vaqueira. Que legal, né? Valeu, parabéns. Boi número 2, quem pegou o boi 2, já tá vindo ali. Ó o vaqueiro pirulito, que recebe também o troféu. Vaqueiro pirulito aí que tá nos melhores do ano aí. Recebe 600 de dinheiro e o troféu. É, só tenho que agradecer também a Laqueira e o Paraíba, que aqui estou com uma grande presença. Boi número 3, quem pegou o 4, você tem a relação aí? Quem pegou, não? Tá tudo de óleo. Boi 4. Quem pegou, vem com o cinto, né? Vim, pronto. Vaqueiro cãozinho lá de Arco Verde. Vaqueiro cãozinho lá de Arco Verde. É o cão da garrafa. É o cão da garrafa. É quem? É o cãozinho da garrafa aí, representando. Eu passei de pedra. Que tá fazendo aí o evento agora, sabe pra agora, no Parcão Murilo. Pega o produção, é o cão da garrafa. Beleza. Parabéns aí, vaqueiro. Obrigado, vaqueiro. Grande abraço. E agora, boi, número 5, quem é Arco Verde? O pai do cãozinho. É? Porra preta, o pai do cãozinho. O porra preta é o pai do cãozinho, é? O cão da garrafa, é? Ave Maria. Nossa, amigo porra preta aí. Alô, porra preta, velho. Obrigado, porra preta. Recebeu seis cento e o troféu. É uma homenagem ao cão, né? Que é o pai dele do cãozinho aí. É. Parabéns. Boi, Guedudo, pegaram. Recebe também seis cento e o troféu. Vinícius. Nossa, amigo Vinícius aí. Vinícius chegou, boi, agora que tá em bom. Vinícius deu um plano de abel. Parabéns, Guedudo. Ele representa o quê? O vaqueiro vai ver a Anabel. Vamos ver esse cara aqui, né? Eu pergunto pra tudo. Beleza. Vaqueiro é o Abel. Grande abraço, menino. É o Alex do Bozeiro. Vem pra cá e a banda tá chegando. Nossa amiga Alex aí. São Sebastião do Bozeiro. Fazenda Salão. Ô menino pegador de cores. Todo mundo volta engenheirado. Ainda vão dançar forró. Legal, né? Alex representando a Fazenda Salão. Parabéns, Alex. Boi. Nove. Perzão. Quem é? Presenta na Fazenda Riachutá. Daniel Perzão. Daniel Perzão. Daniel Perzão. Representando a Fazenda Riachutá. Seiscento e um troféu. Ele é finisitito, né? Recebendo o troféu ainda vamos fazer. É, rapaz, olha só. Valeu. Valeu. Agora vamos pro Boi. Dez. Boi, Dez. Tá vindo ali. Ô menino. Boi. Boi. Valeu. Raquel. É, representando aí o meu filho. Ele é o Brantibus. Valeu. Javel. Representando o grande amigo nosso. Ele é o Brantibus. É, recebendo também a premiação. Quem que é uma pega de boi de honra? Topada. Parabéns aí, Vaquê, Javel. Show. Valeu, Javel. Boi 11. Vamos lá. Daniel Perzão aí. A premiação. Mais uma vez aí. Boi 12. Mais um boi pego. E o nome dele? Daniel Perzão. Não é a toa que o nome dele é Perzão não. Daniel Perzão, 48 ele causa. Parabéns, Vaquê, Daniel. Parabéns, viu? Que beleza. Boi 11. 13. Boi 13. Neguinho da Pimenta representa a fazenda qual? São Beto. São Beto do Una. É da minha terra, esse cara. É da sua terra, né? É, sei lá. Então, parabéns, Vinícius da Pimenta. Quero agradecer aí a Leite, Zé Tão aí, que me deixou o Cavalá, que eu dei para trazer o meu. E a minha amiga aí, França, e Danila aí. Vem mais de hoje. Muito obrigado. Parabéns, sua festa aí, irmão. Como é bom, Vaqueiro, parabenizar o organizador de festa, o menino que tem bagagem, de Moacir, de Burro, parabéns, viu? Parabéns mesmo, Alicante. Boi 14. Boi 14. De Arco Verde, representando... A Tine deira. É, a Tine deira. Da Inã de Arco Verde aí, representando a Tine deira, meu parceiro. Seja pra cá, meu irmão. Ô terra, pra dar gente boa de carro. Olha a premiação legal. E o Boitinho, teve... Vem ali o Boitinho. Vaqueiro Juninho, lá de Mara da Onça. Vaqueiro Juninho. Queimada da Onça. Representando o nosso parceiro grilo. Representando o nosso parceiro grilo. É o Juninho. Tem uma raça de vaqueiro nova, rapaz. Parabéns, viu? Parabéns. Bom, foi entrega assim a premiação do Gato de Campo, agora. Alicante. Ó, o Boitinho de Sorteio. Boitinho de Sorteio. Vamos lá, vamos ver quem pegou. Fazenda Conceição. Fazenda Conceição. Fazenda Conceição. Recebe a premiação e o troféu. Essa aí, o amigo aí recebendo aí. Fazenda Pera Pintada. Pegar o Sordão aí, representando a Fazenda Pera Pintada. Boitinho de Sorteio. Meu amigo Jato Sordão. Representando a Pedra Pintada e Cacó. Dois irmãs e dois amigos. Obrigado. Pessoal da Pedra Pintada. Vamos ver quem tem mais, hein? Um cidadão íntegro que muito nos honra com a sua presença. Viu, Pedro? Seja bem-vindo. Guiada da Fazenda Pui, voador. Galera vem e mata pra cá. Prestigiais do Pera. Aí o Váquio Mardone. Mardone o representando o Burral da Cia. Representando aquela rapaziada legal. Aqui o representante da Salão. Nosso amigo Alex aí, com a turma dele aí, pegou um boi de currar aí. Parabéns, Raquel. Daquele caminhão, representando a Timideira. É o Damião, meu grande irmão. Valeu. Obrigado, pessoal da Timideira. É a Líbia. Festa de Timideira. E a dele tá chegando já, já. Obrigado, Branco. Ô, Branco, quer falar coisinha agora? Valeu, meu pai de noel. Valeu, Alexandre. Valeu, toda turma aqui por sair. Festa maravilhosa, Alexandre. Festa bonita, graças a Deus, Jesus. Festa diferente, Padre Alexandre. É desse jeito que faz festa. Todo mundo gosta, né, Padre Joel. Né, Padre Pedro. Moleque bom aí, Padre Joel aí. Rapaziada aqui, pega a ligada, mas eu chego na Cacete de Cidrão. E o troféu é do menino aqui, olha. Chega, velho, duro. Né, desse jeito. Agora, Padre Marco. É desse jeito que vem, Padre Alexandre. E se conversar muito, eu sou aquele que lhe vai. Quando eu pego, me mofando, eu não solto, não. Eu sou diferente. E eu quero convidar toda a bateria, mas se Deus quiser. Quando for para o ano, dia 27 de janeiro, tem festa na Fazenda São José. Tem festa no Rio de Janeiro, Padre. A não ser aí, assim, que você não perde não, viu? Tamo junto. É desse jeito que vem, Padre Joel. Alexandre, Padre Parabéns, sua festa, velho, duro. É nóis, meu filho. Você e sua equipe, diferente de não estar, graças a Júlia, quando o cara pede uma coisa, outro chega e ajuda, tá ligado? Que ninguém faz festa sozinho. Se não tiver família, não faz, né? É verdade. É do jeito, meu filho. Valeu, Alexandre. Valeu, parabéns. Obrigado, meu filho. É nóis. Valeu, Padre Joel. O Branco, e o sucesso dessa festa, eu quero oferecer, Sabaquim, Branco, e o sucesso dessa festa, a seu com a Cid Buxo, e também a Cididão, que esteve aqui melhorado com o Estadio. Médica. Aí, segredo, recebendo premiação aí, nosso amigo Cacá, nosso amigo Cacá aí, correu. Cacá, Pimpolho e Bilim aí, três vaqueiras rochadas aí, de Fazenda Nova. Begou aqui. Váqueira aí, de Sototão. Começa o nome, Váqueiro? Começa o nome? Váqueiro é... Parabéns aí, Váqueiro. Representa a turma toda aí. É, para a cabalgada amanhã, em Saloá, a Nanda Nugado vai estar com a gente, no bloco e som, fazendo pedulso, e a cabalgada é tudo 0 e 0. É, para a cabalgada, primeira grande pega de boi na Fazenda Porço. Deixa eu botar aqui, Ficinense, eu quero ler direito. 12, 17, 18 de fevereiro. Vamos participar, porque é um boi de 2 mil, 5 boi de 1 mil e 10 boi de 700 reais. Tem show para valer. É a festa legal, organização, Adriano do Gado, Luciano e Jorge da Pedreira. Vamos participar. Mantu, vaqueiro, vai do show, Ademir Banda, Gil Camargo e Jefferson Lima. É para valer, rapaziada. Toda vaqueirama está convidada. Vamos lá, Douglas do Arco-íne. Douglas do Arco-íne. Vem tacar Douglas do Arco-íne. Isso aí, galera. Graças a Deus, muita gente aí na festa de Natal do Salmo e Jorge da Pedreira. E daqui a pouco vai ter show aí, com força aí, para valer, querendo dançar. A turma da Fazenda, Gil. Parabéns aí, vaqueiro, hein. Que Deus abençoe. Bora caprichar aqui na forma. Todos, a todas, está aqui nessa linda e super organizada festa de Gil. Alexandre, vai entregar o troféu de Matisse e Múcio ao pai dele, meu amigo Vito, né? Vito, olha que beleza. Eita, rapaz. Agora, vou ter quem liga, vou ter quem é meu filho. Agora sim, eu vou fazer a vida logo dele, né, Glauco? É, homenagem ao nosso novo torno, que é o melhor de Cegas de Boi no Mato, né? É, você é mais do que merecedor, meu amigo Vito. E o troféu, eu passo para a minha querida esposa Selma, que sempre está comigo na Cegas de Boi. Pronto, vem para a foto, vem com a menina também, tá certo? Ela é minha companheira, ela, olha, nem sebe, ela deixou passar na Cegas de Boi. É, Joel está com sede, meu amor, você já almoçou, vamos lá. Olha, eu nunca vi desse jeito. Deus me livre de eu te deixar nunca. A ele que faz a filmagem, que faz esse trabalho legal, qual é o nome dele? É, o amigo dele, é o amigo dele aí do canal, é, Pernambuco de Laquejada, né? E, peço aí a toda a galera aí que se funda aí, para a rendatura aí, o melhor do amigo dele. Obrigado, obrigado, obrigado. Pronto, eu tenho um troféu também. Agora vem para cá, para sair na foto, você mesmo queira, pronto. Pronto, aí, vamos terminar de filmar. Pronto, eu vou falar com você. Obrigado. É isso aí, galera, eu quero agradecer aqui para o nosso amigo Alexandre, toda a família aí, né? Família de Boiço, para mim foi uma grande honra também estar aqui nessa Cegas de Boi. Eu reforçou bola, está de parabéns aí. E quero agradecer principalmente para o nosso amigo Alexandre aí, né? Que foi o que nos convidou aí e, graças a Deus, estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, Deus, de coração. Nosso amigo Giovanni também que dando força aí. O Giovanni, o Giovanni, o Giovanni, o Giovanni aí, sempre está dando força aí nessa Cegas de Boiço. Se Deus quiser, essas amizadas vão durar a moçada. Obrigado, de coração, Luiz. Legal, né, pessoal? Dito, uma lembrança aqui do nosso grande amigo Alexandre. Como é bom, pai e filha, assim, com esse carisma, né? Com essa amizade, com esse reconhecimento. Rapaz, muito bonito isso, né? Parabéns, Alexandre. Parabéns, dito. E o Alem Branca também. Eu não tenho como pagar ele, mas pagar ele também. Deve para o povo. Correto. Muito bom. Parabéns. E agora você... É, eu quero agradecer a todo o público em geral. Galera, e vamos sair lá por aqui e agradecer para a galera aí que é porro também. Não vamos lá que está em plano de tempo não, é verdade. E para sair para morrer. É, eu quero chamar também aqui o ouvido machucou, porque ele me pediu aqui o Alem Branca. Pode chegar para nada, meu amigo, é esse que é o seu abraço. Tá certo? Muito bem. Daqui a pouco tem show. Já vamos sair daqui a pouco para eles se organizarem para começar a peça do forró. Obrigado de coração, que bom poder contar com todos os loteiros. Parabéns aí o amigo Marco do Furo, sempre está nas grandes ferras do boi aí. Eu também quero agradecer ao pessoal da cozinha aí, da equipe de segurança aí, de primeira linha. Também o pessoal que está trabalhando aí na bilheteria. E também o pessoal que está trabalhando aí na barraca e meus filhados, o Poupinho, meus irmãos, minha esposa. E só tem que agradecer primeiro a Deus e segundo a minha família. Terceiro, é, é, escuro que o general está aí. E vamos brincar pessoal, até amanhã. Até mais seu dia. Fazer uma festa bonita. É, sadia, sem... A gente brincando na melhor maneira possível de harmonia. Que o bom é isso, viu? E se Deus quiser, com fé em Deus, vamos, é... Putar o negócio para frente aí e putar para topar com o fé em Deus, não é verdade? Valeu, valeu, só tem que agradecer a tudo aí. E que Deus abençoe a nós todos. Obrigado a todos. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pessoal. Vamos agora deixar aqui a cargo da banda para se organizarem e fazer a grande festa. Vem pra cá. É, a força aí, a força bem dela. É, é preta, minha mãe é apelido, né? Mas, graças a Deus, eu agradeço também o meu amigo aí que sempre me dá a força. Bom dia, também é o senhor da Academia, o remato. Eu agradeço também a vocês aí de dar uma força positiva. E aí, você tem a picadinha, vai ficar aí. Estamos juntos de curado. Então, tem que agradecer a todos aí. Obrigado, obrigado, meu amigo. Valeu. Muito obrigado, dona Freta, mãe do Alexandre, Daniel de Fota e a todos os amigos. Valeu. E aí, você tem que agradecer a todos. 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 Música 3 de dezembro, é a cícola nova Música Olha meu macarrinho, meu nome é o prefeito agora Errando a rosa do meu branco, isso é a cruz Essa é a cruz De 4 a 11 de novembro, é a festa de rodilho da casa da Pai Manu O dia 11 de novembro, é a festa de rodilho da Pai Manu É a festa de rodilho da Pai Manu É a festa de rodilho da Pai Manu Música 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 Música